Bom dia, bom dia pessoal! Chegando aqui agora nessa casa, vou mostrar a vocês um trabalho que a gente vai fazer aí, de corte de árvore. Deixa eu colocar aqui o capacete. Aí pessoal, olha, deixa eu mostrar aqui o tamanho da árvore que caiu, olha, que saiu pela raiz. Olha aqui, a gente vai fazer a remoção, já começando ali já, olha aí, o vizinho, tem mais umas outras árvores para cortar. Olha aí, mundo de árvore. Olha lá. É, mas um pouco para lá, né? Um pouco para lá, acertar, rapaz. Vamos tirar dali para cá, que aí dá um balanço, né? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá Brunoque ou lá meu? É só para lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui já era, né? Essa aqui já era E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí